11h58, você que está ligado com o programa da comunidade, obrigado pela audiência, você que está em Tefé e nos assiste pelo canal 28, obrigado por interagir com a gente, Parintins, canal 22, Coari, canal 25, toda a região metropolitana de Manaus ligada com a gente pelo SBT canal 10 e a partir de agora acompanha a ronda policial do programa da comunidade. O tenente foi baleado numa abordagem, numa atuação policial e o carro da polícia foi alvejado com pelo menos 8 tiros, olha só que história e que ousadia dos bandidos. Quem vai trazer as informações pra gente na tela do programa da comunidade é a repórter Priscila Gama. Priscila. Este já é o segundo caso de policial militar baleado em uma semana. Esse crime aconteceu por volta das 9h30 da noite dessa segunda-feira. O tenente Ítalo França havia recebido um chamado pelo rádio da viatura que um taxista teria sido assaltado por três suspeitos na cidade Nova 1. Assim que o PM chegou na área para ir em busca dos criminosos, ele e os outros policiais da viatura avistaram os assaltantes, foi quando iniciou a troca de tiros. Dois criminosos foram atingidos e o tenente França também foi alvejado com dois tiros, um no glúteo e o outro na perna. O oficial foi conduzido às pressas pelos companheiros para o hospital Platão Araújo, passou por cirurgia, está em observação médica e não corre risco de morte. Os dois assaltantes também foram baleados, um morreu, o outro continua internado no Platão Araújo e o terceiro suspeito está preso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada Priscila, não adiantava reagir né, os três, aí foi o final triste para os três, um preso e o outro está internado, já deve estar com a algema lá no braço porque não vai ser liberado nem tão cedo e o outro acabou morrendo. Porque esse é que é o fim de quem está na criminalidade. Agora ousado viu Amaral, trocaram o tiro, não se intimidaram com a presença da polícia, atiraram contra a viatura, a polícia é claro se defendeu atirando contra o veículo e esse é o saldo dessa ação criminosa dessas três pessoas. O tenente, graças a Deus, passa bem. Amaral. São assaltantes que estão dispostos a tudo, Marcelo Asmar, é por isso que eles reagem à polícia a balas, eles estão ali para matar ou morrer e é por isso que geralmente o cidadão sente medo quando sai às ruas de de repente, de uma hora para outra, encontrar esse tipo de grupo armado que toca literalmente o terror por todas as zonas da capital amazonense. É por isso, meu amigo, quando você vê um policial militar ali na linha de frente, agradeça a Deus, porque o policial militar está entre você e bandidos perigosos como esse aqui. Muitas vezes disposto, inclusive, a dar a própria vida, como foi o caso do tenente Ítalo lá da Sexta SICOM, que esteve na linha de frente, foi baleado, não desistiu, daqui a pouco está recuperado para combater o crime. Crime que muitas vezes é fomentado pelo tráfico de drogas. Você percebeu que essa quadrilha armada e que fazia assaltos e que tinha ligação com o tráfico de drogas estava pronta para matar ou morrer dentro da realização dos crimes, dentro da organização criminosa em que eles faziam parte. E olha, Marcelo Asmar, algo que me chama a atenção, estavam fortemente armados e treinados, estavam fortemente armados. Quem dá arma para criminoso, para assaltante, é quem opera o tráfico de drogas. Esses armamentos chegam à capital pela região de fronteira, atravessam a fronteira, lá no Alto Solimões, em Tabatinga, desce o Solimões inteiro e chega aqui na capital. E essas armas vão parar nas mãos de bandidos que matam soldados da PM, matam, matam tenente da PM, matam. Se tiver oportunidade, mata coronel, mata. E mata também cidadão de bem. Literalmente é isso que eles fazem, é por isso que a polícia está combatendo e deve continuar esse tipo de combate. São 12 horas, 3 minutos. Você que está ligado com a gente ainda acompanha Destaque da Ronda Policial. Marcelo Asmar, tem uma máxima que diz o seguinte, que não há crime perfeito. E foi isso o que aconteceu com o trio, que organizou uma ação criminosa para entrar em uma agência bancária da Zona Leste de Manaus e simplesmente se fazer. Acharam que jogar na loteria, por exemplo, ia demorar demais. Porque é uma oportunidade de ficar rico rápido, né? Jogando na loteria. Se você der sorte, de repente você ganha uma bolada. Só que eles fizeram diferente. Utilizaram a mente, só que é uma mente criminosa, para arquitetar um assalto a uma agência bancária da Zona Leste. E como foi que eles pensaram esse crime? Eles disseram o seguinte, bom, nós temos uma opção. Vamos pegar a tesoureira do banco. Ou seja, eles estudaram todo o ambiente. Sabiam exatamente quem trabalhava na agência bancária. Quem eram os familiares desses trabalhadores? E foi assim que eles escolheram a vítima. A vítima foi a tesoureira de uma agência bancária da Zona Leste da capital. E ela foi vítima de uma ação criminosa violenta. Porque esses homens aqui, um outro que está preso no estado da Paraíba, esses homens aqui ameaçaram de morte o filho da tesoureira. E não foi só com arma, foi com bomba também, foi com explosivo. Ao ponto da mãe em desespero dizer, não, eu faço o que vocês estão querendo. E sabe o que eles queriam? Eles queriam abrir a agência bancária e levar pelo menos um milhão lá de dentro. Não conseguiram levar tanto dinheiro. Mas saíram de lá com 700 mil reais, achando que ia dar tudo certo para eles a partir dali. Achando, Marcia Lasmar, que tinham cometido um crime perfeito. Só que, meu amigo, o tiro saiu pela culatra. O crime não foi perfeito. E a repórter Priscila Gama explica para a gente porquê. Na tela do programa da Comunidade, mais um Destaque de Polícia. É isso mesmo, Amaral. Foram três suspeitos envolvidos no assalto à agência bancária. A ação deles foi no fim da tarde do dia 13 de julho deste ano. Dos 700 mil reais roubados, cada um dos suspeitos ficou com cerca de 200 mil reais. Antenor, Demetrio e Genesson Gomes foram presos nesta quinta-feira. Eles chegaram uma semana antes na capital, foram até a agência do Banco do Brasil, no bairro Jorge Teixeira, ao Tais Mirim. E a partir daí começaram a observar a funcionária, a hora que ela chegava, a hora que ela saía. E no dia 13 de julho, eles seguiram a funcionária logo após o expediente, às 15h30. E no momento que ela chegava em sua residência, eles abordaram se identificando como polícia. E a partir daí começou o terror na vida dessa vítima, onde eles amarraram simulacros, pediram que ela fosse ao banco no outro dia e retirasse a quantia de 700 mil reais. A equipe da DRF solicitou as câmeras de vigilância da rua onde essa funcionária residia e conseguimos identificar tanto o Antenor quanto o Marlon. O terceiro suspeito, Marlon Almeida da Silva, não foi apresentado hoje porque ele foi preso pela Polícia Federal em Caruaru, no estado de Pernambuco, por lavagem de dinheiro, crime que aconteceu antes desse assalto, aqui em Manaus, na agência bancária da Zona Leste. Antenor disse em depoimento que usou o dinheiro para pagar dívidas. Já o Geneson investiu em uma farmácia no Cidade de Deus e uma sorveteria na Cidade Nova. Segundo a polícia, este ano foram 136 presos e 22 quadrilhas desarticuladas dos crimes de repercussão na capital. Antenor e Geneson vão responder por sequestro, roubo majorado, cárcere privado e organização criminosa. Amaral e Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Priscila, que já me corrigiu aqui, né? Não tinha nada a ver com Paraíba, era Pernambuco, onde está preso o terceiro integrante dessa quadrilha. E você lembra que eu falei o seguinte? O cidadão de bem, imagine só, olha, droga amiga, drogaria, droga amiga, atender bem para atender sempre. Opa! Mas olha só, rapaz, aí o cidadão de bem, que paga seus impostos, honesto, tem uma certa dor de cabeça ou então uma indisposição intestinal e diz assim, vou ali na droga amiga rapidinho que lá eu vou encontrar o remédio certo para a minha necessidade. chega lá, acha que vai comprar de um empresário que está, né, muito bem, obrigado ali, trabalhando honestamente, servindo a população dentro do seu comércio, vendendo remédios. E na verdade, está colaborando para um bandido perigoso, que ameaçou uma mãe de família, ameaçou e a manteve refém por horas extensivas. O próprio delegado da Roubos e Furtos diz o seguinte, que eles foram violentos, imagina só como não ficou a cabeça dessa mãe tesoureira de uma agência bancária. Está aqui, Marcelo, está para comprar a fralda, né? Está para comprar, mas tem também a sorveteria. Aí o cidadão de bem, ou então aquele garotão que trabalha hoje lá no Distrito Industrial, que é a aulinha de produção, terceiro turno, né, e aí está afim de conquistar a namorada, e diz hoje eu vou lhe levar para tomar um sorvete comigo, na sorveteria, boca fria. É isso mesmo? É. Sorveteria, boca fria. E ele pegou emprestado, gente. Aí, rapaz, ele chega lá para fazer aquela média, com aquele sorvete de tamarindo, Marcelo Asmar. Ah, é um tamarindo, não. Tamarindo você pegou pesado. Cupuaçu, cupuaçu, mousse de cupuaçu, tamarindo você, eu fiquei puxando na memória até o gosto do tamarindo, que nem isso eu lembrava lá nos meus escaninhos da mente. Amaral Augusto, sorvete de mousse de cupuaçu. Está aí, ó. Para fazer aquela média, né? Da criminalidade. E aí, o resultado. Bandido rouba banco, aí abre um comércio de fachada para empregar dinheiro sujo. Só que o trabalho de investigação, é por isso que a gente agradece a polícia como cidadão de bem. Obrigado à delegacia especializada em roubos e furtos, que foi eficiente na investigação. Tirou de circulação bandido que pagava de comerciante honesto e que agora vai para a cadeia, que é o lugar dele, Marcelo Asmar. Três meses de investigação, Amaral. Eu achei pouco, né? Eu acho que foi muito rápido, foi uma resposta aí, uma resposta efetiva. Dá para vender a drogaria, dá para tentar recuperar o dinheiro. Agora, Amaral, uma das coisas que a gente sempre diz aqui rapidamente, que eu sempre digo aqui. Aquele que rouba, aquele que entra na criminalidade, é porque não entende, não sabe como é viver honestamente com pouco que tem e feliz. Porque um caboclo que vai pagar a dívida com 300 mil reais, porque é mais ou menos por aí que faz essa divisão, né? Foram 700 mil, deu 300 e pouco para cada um. Dívida de 300 mil reais é um cabra que não sabe viver, meu caboclo. Aí tem que ser preso mesmo, tem que ser preso para poder aprender, né? 200 reais, quanto é que dá? 200 e poucos reais. 700 reais, dá 200 e poucos reais. 200 mil reais para cada um, pelo amor de Deus. Aí é para ficar preso, porque o cara não sabe viver bem e viver com pouca dívida. Eu vou te contar, olha, 12 horas e 10 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, final feliz, ninguém se feriu, foi preso todo mundo. Ainda bem, e a gente vai mudar de assunto e vai voltar a falar do peixe, vai voltar a falar lá do mercado, do mercado onde o nosso querido Fred Rocha está lá trazendo para a gente as últimas informações. Já obtivemos aqui ótimas notícias, vendo aqui que todo mundo trabalha direitinho lá no Mercadão, pode ir lá e comprar o peixe que está todo mundo lá na Manaus Moderna. Está todo mundo trazendo aí o peixe bem ok, dentro da legalidade, né? Seu pacu que está na tua mão aí, é Fred? Pois é, Marcelo Asmar, olha só, a gente voltou aqui mostrando para você, olha só, o pacu fresquinho, bem tratado aqui da banca do seu Zezinho. Ou seja, a gente vai falar também desse peixe, né? O Amaral Augusto comentou no bloco anterior sobre essa possível variação. Quanto que está custando o pacu agora? 10 por 20. 10 por 20. Você paga 20 reais, leva 10 por 20. Teve alguma variação no preço, por enquanto, por conta da vazante, estava mais caro? Teve. Quantos reais mais caro, mais ou menos? Estava 7 por 20, 8 por 20. Agora está 10 por 20, né? Ou seja, aí teve essa variaçãozinha, como você bem disse, Amaral, no bloco anterior, além do pacu, a gente mostrou também o tambaqui, teve alguma outra variação. E agora a gente vai até, na verdade, a banca de verdura, porque a gente também citou que não somente a questão do pescado pode ter sofrido alguma coisa com essa questão da vazante, como também a questão da verdura. E olha só, fica lá no canto, onde nós vamos mostrar pra você que, inclusive, alguns produtos estão em falta, porque os vendedores decidiram até abrir mão de vender os produtos, porque chegaram já muito caro aqui na Feira da Manaus Moderna para serem vendidos. E aí, por isso, nós vamos mostrar que produtos são esses, algumas pimentas, né? O próprio alface também teve alguma variação. Olha só, a gente está na banca da Dona Joyce, que já trabalha há muitos anos por aqui, e o que nós vamos chamar a atenção, principalmente, olha só, pimenta de cheiro. Estava custando aqui, esse saco, que você pode observar, estava custando R$ 2,00, mas, por conta da vazante, teve aí alguns problemas, e agora está custando R$ 5,00. Dona Joyce, ficou mais difícil pra vocês também, né? Por conta dessa vazante, os produtos encareceram? Ficou bastante difícil, cresceram bastante, ficaram com o preço bem elevado, pimenta de cheiro, alface, cheiro verde, ficaram com o preço bastante elevado. Conta pra gente aqui, o pé do alface aqui, quanto que estava custando e agora quanto que custa? Estava a faixa de R$ 2,00, R$ 3,00, hoje é R$ 7,00, R$ 5,00. O pé desse aqui custava R$ 2,00? R$ 2,00, agora R$ 5,00. Ou seja, ficou mais caro mesmo, como a gente pôde observar. E tem alguns produtos também, algumas pimentas, a malagueta, que você até preferiu nem vender mais aqui, porque elas chegaram num preço muito elevado já. Bastante, a murupi, a malagueta, elas ficaram com preço bastante caro, inclusive o preço da murupi está R$ 85,00 o quilo, a malagueta está R$ 100,00. Aí não há possibilidade de manter na banca devido ao preço que está caríssimo demais. Ok, então olha só, por conta desses aumentos aí, nós convidamos um economista pra participar do nosso programa aqui, participação ao vivo agora, do Nelson Azevedo, presidente e vice-presidente do Corecom, que vai comentar conosco porque esse tipo de aumento, né, é um pouquinho que aumenta no peixe, um pouquinho que aumenta na verdura, isso vai diminuindo aí o poder de compra dos consumidores, não é isso? Muito boa tarde pra você. Olha, hoje na crise que nós estamos vivendo, não escapa nenhum segmento, nem alimentação, nem bebida que sempre resistiram a esses aumentos. E agora nós aqui temos essa característica do fenômeno, é ou a enchente que perturba ou é a seca. E a seca, quando ela começa a ser muito intensa, ela traz muita dificuldade, principalmente para o transporte dos produtos que vêm do interior. E eles agora estão com pouco acesso, com certeza, e isso vai ter um aumento, como eu ouvi há pouco estarem falando, teve produtos que já aumentaram mais de 100%. E quando isso passar, a gente espera que retorne ao preço normal, mas por enquanto nós estamos vivendo um período de crise e a gente vê que as coisas ficam cada vez mais acentuadas. E isso faz com que, aumentando o preço, reduz o consumo, porque há a escassez do produto, e isso traz dificuldade para os próprios feirantes, para quem vive dele, tanto do produtor quanto do vendedor e do próprio consumidor. E com isso cai o consumo, quando cair no consumo você tem o quê? Queda no emprego, queda no faturamento de todo mundo, queda nos impostos, enfim. Há uma crise generalizada e isso é muito ruim para a própria sociedade. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Conversei com o Nelson Azevedo, vice-presidente do Corecão. Então, como nós vimos aí, tantos aumentos nos preços, né, ali de um ou outro pescado, aqui algumas verduras, isso prejudica bastante, como foi bem explicado. Pois é, Amaral Augusto. Então aí o consumidor tem que esperar, né, um pouco, pechinchar também, na verdade, tentar encontrar aí um produto mais barato. Também vamos torcer para que a vazante, logo esse fenômeno, acabe, que volte a subida dos rios, sem prejudicar tanto também. A gente sempre espera que, a gente sabe que o fenômeno natural é uma coisa natural da vida, mas também que não aconteça em grande proporção, porque aí já se torna muito prejudicial para as pessoas. Amaral Augusto, eu volto com você aí para o estúdio. Obrigado, Fred Rocha, agradecendo sempre a participação dos feirantes da Manaus Moderna, que recebem muito bem a nossa equipe. Está aí as imagens do Anderson Tavares, mostrando aí que realmente nesse período não está fácil para ninguém, meu amigo. São 12 horas e 16 minutos, intervalo, com as imagens direto da maior feira do Amazonas, a Manaus Moderna, dizendo para o Fred trazer aquele pacu frigideira para a gente fazer um frito aqui.